Iniciamos hoje a nova temática que iremos trabalhar nesse mês e no próximo também, iremos falar sobre família. E eu tenho certeza que essas ministrações que irão acontecer a partir deste domingo e outras reuniões onde sempre queremos focar nesta área da família, eu tenho certeza que você vai aprender, você vai ser abençoado, você vai ser edificado, você vai ser restaurado, você vai ser tocado pelo poder do Espírito Santo e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua casa e na sua família, amém? Porque esse é o desejo dele, esse é o desejo do próprio Deus, para que eu e você tenhamos uma família abençoada, uma família debaixo da graça e do favor dele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 3, aqui é uma declaração profética e essa declaração profética é para todos nós, é para a minha vida, é para a sua vida, é para você, é para todos nós que aqui cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a própria palavra de Deus e que é espelho para as nossas vidas. Essa declaração profética é de Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Repita comigo assim e bata no seu peito, em mim serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma declaração profética para a minha vida e para a sua vida. Agora, eu sei que quando falamos isso, pensamos nisso, e pensando muitas vezes no contexto local que estamos vivendo, parece que isso está tão longe, está tão distante. Mas nós podemos trazer para perto, porque esse é o desejo de Deus, essa é a verdadeira vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, como eu falei, aqui é uma declaração profética. Mas a palavra de Deus também, ela traz advertências para nós. E a palavra de Deus também nos traz juízo. Depende da forma que eu olho, depende da forma que eu correspondo com ela, depende da forma que eu me comporto reagindo com ela, palavra e com os mandamentos dela. Eu posso escolher bênção, eu posso só, às vezes, ouvir uma advertência, ou posso escolher até juízo. E nesse tema família, algo que eu estava estudando, lendo, aprendendo um pouco mais, porque por mais que você conheça, que você sabe, por mais que Deus já tenha falado ao seu coração, não tem ninguém que possa chegar e dizer assim, eu sei tudo sobre família, eu conheço tudo sobre família, eu já posso, eu já estou completo. Não existe. Quem tem um ano de casado está aprendendo, quem tem cinco anos, dez anos, vinte e três anos, que é o meu caso, completamos a semana passada, eu e a Adri, vinte e três anos de casamento. Estamos aprendendo ainda. Quem tem quarenta anos, tem cinquenta anos, está aprendendo. Não existe alguém que diga assim, eu estou completo. E algo que a gente percebeu ao longo desse período, em especial, principalmente nesse período de pandemia, e lendo, é que os divórcios aumentaram. Infelizmente, uma triste realidade, os divórcios aumentaram, inclusive, no nosso meio, no meio cristão. Não só isso, né? Numa pesquisa que eu estava fazendo, eu li num artigo que nos últimos seis anos, o índice de divórcio, na terceira idade, aumentou em cinquenta e um por cento. Pode isso, Arnaldo? Pode. Aumentou em cinquenta e um por cento, o número de divórcios na terceira idade. Eu estava, recentemente, conversando com uma pessoa, e eu falei sobre isso com ela. E ela disse, então, deixa eu dar um dado para você. E citou um casal, que tem cinquenta e dois anos de casados. E se divorciaram. Falei, não pode. Se tem cinquenta e dois, de casado, quanto é a idade? Ah, a idade, eles estão na casa dos setenta e poucos anos. E agora, com setenta e poucos anos de idade, o casal, cinquenta e dois casados, eles se divorciaram. Querido, não é para tentar um novo relacionamento. Não é para tentar a felicidade agora. Mas eles se divorciaram por incompatibilidade na hora da compartilha dos bens. Eles decidiram compartilhar os bens em vida, para os filhos. E nesse compartilhamento dos bens, ele querendo fazer algo, a esposa querendo fazer algo diferente, eles não entraram num acordo, e esse acordo gerou um desconforto entre os dois, e gerou um divórcio. Aí eu falei, mas pode isso? O cara com setenta e lá vai, né, pedrada. Cinquenta e dois, de casado, já está ali, né. Não, não fala isso, irmã. Mas ele já está ali, né. Não vou repetir o que a irmã falou, mas é isso aí que você pensou, né. Já está ali, né, já está no finalzinho da vida. Encerrar tão bem. Mas não. Agora, por que essas coisas acontecem? Por que um casal com cinquenta e dois anos de casado, se divorcia? O que deixaram de fazer? O que deixaram de praticar? Para chegar a esse ponto. Sabe que, quando falamos desse termo família, não é algo simples, não é algo fácil. Talvez a família, ela seja um dos maiores desafios que nós temos. Eu estou falando para aqueles que aqui já são casados, e aqueles que vão casar também, temos muitos jovens agora à noite. Amém? Você que vai casar, diga um amém aí. Não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você ficar em pé, mas eu só quero que você diga um amém, bem forte, com fé, com convicção. A que você, jovem, que vai casar. Amém? Aí melhorou, isso aí. Aí já, já até, alguns aleluiados, né? Alguns já estão naquela, né? Algumas irmãzinhas já estão naquela. Senhor, fazendo a oração de Golias. Conhece essa oração de Golias? Dá-me um homem, para que eu possa pelejar com ele. Né? O que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, né? Mas não é o seu caso. Deus está preparando o melhor para você. Amém? Deus tem algo reservado para você. Você permanece firme no Senhor, orando, buscando a Ele. E buscando o lugar certo também, né? E... Família, para aqueles que vão constituir sua família, ou aqueles que já possuem, é um desafio muito grande. Não é fácil. Eu lembro que, eu ainda jovem, quando eu comprei meu primeiro carro, eu tinha 18 anos. Comprei um Opala. Pensa no Opalão. Daqueles brabo. E... O Opalão é daqueles... Né? Potente de motor. Aquele com o câmbio ainda aqui em cima, aqui do lado do volante, assim. E esse realmente não era um carro fácil de aprender a dirigir. Porque ele é grande. Uma potência muito forte de motor. Então, você vai arrancar. Ele, né? Dava aquelas patinadas. Aí você tem que trocar de marcha aqui e tal. Muito violento. E não foi fácil aprender a dirigir com aquele carro. Porque foi meu primeiro carro. Foi com ele que eu aprendi a dirigir. Namorava ainda com a Adriana. Eu lembro que um dia, a gente... foi fazer um passeio no zoológico. Passeio romântico, né? E... Então, deve fazer... Fazem 24 anos isso. E eu lembro que eu falei pra ela, ó, me ajuda a estacionar o carro aí. Eu não sei estacionar ainda. Tô aprendendo a dirigir. Só sabia andar em linha reta. E aí tinha vários carros estacionados, assim. Tinha uma vaga. Eu falei, ó, me ajuda. Vai olhando aí do seu lado, né? Porque eu fui entrando assim. Ela tava no passageiro. Eu falei, ó, vai olhando aí pra ver se não bate. Ela, ó, tudo bem. E eu tô entrando, entrando, entrando. Tava vendo que tá muito fácil pra entrar nessa vaga aqui. E entrando, entrando. De repente ela fala, bateu. Quando ela fala, bateu, o que que eu penso? Né? Encostou. E eu olho, a porta tava entrando já, assim, encostando nela. Eu desci do carro, já tinha um lateral inteira do Opala, assim. Já tinha, né? Aquele buraco, não só do meu carro, do carro estacionado. Eu falei, você falou bater? Ela falou assim, você falou pra avisar quando bateu. Eu falei, mas já bateu faz tempo, querida. E você? Não me ajuda. E aí, todo mundo falava, cara, vende esse carro, né? É muito difícil aprender a dirigir no Opala. Compra um Fusca. Compra um Chevette. Compra um Vite 147. Esse é fácil pra estacionar, pequenininho. E eu falava, não, eu quero aprender nesse carro. E eu fiquei lá insistindo, insistindo. E eu aprendi a dirigir naquele carro. E depois tive outros Opalas. E alguém falou assim pra mim, olha, se você aprender a dirigir nesse Opala, você dirige qualquer carro. Qualquer carro que você pegar, depois você consegue dirigir. Porque ele é um carro grande, pesado. Depende de como você vai fazer uma curva com ele. Ele pode até derrapar, enfim. A traseira é muito leve, porque o motor é na frente. Mas falava assim, olha, se você aprender a dirigir um Opala, você dirige qualquer outro carro. Eu penso o seguinte. Se nós aprendemos a dirigir a nossa família. Se nós conseguimos dirigir a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Nós conseguimos dirigir qualquer outro empreendimento, qualquer outro negócio. Qualquer outro a fazer que nós temos que ter. A sua empresa. Seu comércio. A sua vida profissional. Porque realmente a família é um grande desafio. Talvez o nosso maior desafio. Não é simples. Não é fácil. Mas é possível. Amém, queridos? Martinho Lutero, ele diz. Família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. Isso é uma verdade. Você pode perceber os ataques que hoje nós recebemos como família. São contra a família. A maioria das leis, quando você começa a estudar, alguma coisa envolve a família. Porque realmente o diabo investe muito pesado no ataque contra a família. E Deus não trata apenas como nós, como indivíduos. Mas também ele trabalha e ele trata conosco através das nossas famílias. Dos dez mandamentos, dois deles envolvem o quê? Uma relação familiar. Agora, algo que a gente aprende ao longo do tempo. Que nós investimos muito tempo para comprar uma casa. E talvez você já fez isso. Investiu muito tempo para comprar uma casa. Investiu tempo, dinheiro, planejamento, esforço, renúncia. Isso é maravilhoso. Todos nós temos esse desafio. Todo jovem está projetando o seu casamento e já está pensando em comprar a sua casa. Quem casou já pensa sempre em querer sair do aluguel, comprar a sua casa. Isso é listo. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Mas às vezes nós gastamos muito tempo investindo para comprar uma casa. Isso é listo. Porém, investimos muito pouco tempo no nosso lar. E lar e casa são coisas diferentes. Porque a casa você compra com dinheiro, com esforço seu, com seu braço. A casa você compra através de um planejamento. O lar você não compra com dinheiro. A alegria você não compra com dinheiro. A família você não compra só com dinheiro. Precisa ter amor. Precisa ter parceria. Precisa ter mansidão, domínio próprio. Precisa ter ali perdão. Para construir um lar. São muito mais coisas que você precisa para construir um lar. Do que necessariamente só o dinheiro. Porque o dinheiro você compra a casa. Agora. A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aqui traz uma advertência. Como eu falei, a palavra de Deus é profética. Ela traz advertência e juízo também. Aqui é uma advertência. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus. Especialmente dos da sua família. Tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Uau. Olha só. Aquele que não cuida dos seus. Especialmente dos da sua família. Tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 20. Conta a história do filho pródigo. O filho pródigo é aquele jovem. Que pede a herança antecipada para o seu pai. O seu pai concede a ele a herança. E ele vai seguir a sua vida. Vai seguir o seu caminho. Gasta todo o dinheiro. E com o passar do tempo. Ele gastando todo o dinheiro. Ele começa a conviver com os porcos. Porém. A Bíblia fala que ele caindo em si. Ele lembra o quê? Da casa dos seus pais. Ele lembra do lar que ele vivia. Ele lembra daquele lugar. Onde com certeza não era um lugar perfeito. Mas tinha amor. Tinha cuidado. Tinha proteção. Porque você percebe no texto ali. Porque quando ele está chegando em casa. O seu pai está o esperando. Porque sabia que ele voltaria. Porque com certeza esse pai. Produziu tudo isso ao longo dos anos. Não teve como evitar a ida do filho. Até porque o filho provavelmente já era de maior. Já tinha as suas próprias decisões. Até porque pela herança que ele recebe. Então ele já tinha uma idade. De maioridade. Ele já respondia pelos seus atos. O pai não podia o proibir de ir. Mas o pai nunca deixou de amá-lo. Nunca deixou de orar por ele. Nunca deixou de interceder pela vida dele. Quantos pais que. Às vezes. Vem buscar ajuda conosco. Orientação. E oração. Fala. Olha meu filho está perdido. Está nas drogas. Meu filho está fora da casa de Deus. Minha filha não quer saber mais da igreja. Meu marido não quer me acompanhar. Minha esposa não quer me acompanhar. Meu irmão não quer me acompanhar. O que você acha que eu devo fazer? Eu sempre digo assim. Faça da sua casa. Um lar. Ore. Abençoe. Jejue. Ame. Ainda que você não concorde. Com a situação que ele ou ela está vivendo. Mas você precisa amar. Você precisa sempre fazer daquele lugar. Um lugar de delícias. Um lugar de prazer. Um lugar onde eles possam chegar. E dizer assim. Uau. Que saudade que eu estava desse lugar. A Bíblia fala que. Ele disse assim. Levantar-me e ir ter com o meu pai. Ele sentiu saudade daquele lar. Como eu disse. Provavelmente não era um lar perfeito. Ele não disse. Não. Eu quero voltar. Mas agora eu quero voltar para a casa. Do amigo. Do irmão. Do tio. Da tia. Do avô. Da avó. Não. Eu quero voltar. Para a casa do meu pai. Sabe. Talvez uma das. Grandes dificuldades nossas. Hoje. É ter coragem. Para a gente. Perguntar. Na nossa casa. No nosso lar. Como pai. Aqui falando para os pais. Eu faço falta. Em casa. Como mãe. Você faz falta em casa. Uau. Que coragem. Precisamos ter coragem. Para perguntar isso. Porque às vezes. É. O lugar. Da nossa casa. Ao invés de nós termos um lar. Nós fazemos um ringue. Um lugar de competição. Ou uma pensão. É um lugar onde você vai apenas para dormir. E depois seguir a sua vida. No outro dia. Trabalhar. Dorme. Come. Isso não é. Um lar. Isso é uma casa. Isso é uma pensão. Então a grande pergunta é. Eu faço falta. Como pai. Eu faço falta como mãe. Os meus filhos. Sentem falta disso. Ou. Não. Eles. Eu não consigo mudar o ambiente. Quando eu estou em casa. Como eu faço. Para minha casa ser. Um lugar. Um lugar de prazer. Como que eu faço. Para minha casa ser transformada em um lar. Você precisa. Construir um ambiente. Onde favoreça a comunicação. A comunicação. Ela é feita. Através da mesa. Da conversa. Do cafezinho. Daquele momento descontraído. Pensando no momento. Onde o diabo fica irado. Não é só quando você está orando pelo seu filho. Pela sua esposa. Pelo seu esposo. Mas quando você está em família. Tendo aquele momento agradável. Aquele momento de alegria. E infelizmente. Nos dias de hoje. Devido a nossa correria. O trabalho. Tantas atividades. Acabamos perdendo esse tempo de mesa. Jesus. Ele fazia isso com os discípulos. Estava a mesa com eles. Servindo-os. Conversando. Tendo seu momento. Ali. Né. De comunicação. Reta. Tranquila. O divórcio. Ele é precedido pela morte do diálogo. Da conversa. Do perdão. E da independência do casal. O casal começa. Quando você vê um casal. Ou talvez você. Já passou por isso. Meu dinheiro. Minha casa. Meu carro. Não. Não. Minha esposa não tem acesso. Ao meu celular. A minha rede social. Não. Meu marido não tem acesso a essas informações. Hum. Isso é um sinal. Que a coisa não vai terminar bem. E sabe querido. Quando alguém chega. E recebe uma informação assim. Olha. Fulano divorciou. Fulano separou. Fulano foi embora. Fulano decidiu não mais lutar por sua família. Isso não acontece da noite para o dia. Para nós às vezes é um susto. Uau. Como assim? Fulano se divorciando. Mas na verdade aquilo já vinha acontecendo. Porque as pessoas. Elas não caem. Elas vão caindo. As pessoas. Elas acabam. Às vezes a gente acaba olhando a montanha. Mas. Para não tropeçarmos nas montanhas. Mas tropeçamos nas pedrinhas. E nós precisamos ter cuidado com isso. Por isso. Torne o ambiente agradável. A sua presença. Tem que mudar. Aquele ambiente. Para melhor. No plano de Deus. A família. É abençoada. E abençoadora. O que nós vemos em Gênesis 12. A abençoarei. Ela é abençoada. E diz. Em ti. Serão benditas todas as famílias da terra. Ela é uma família abençoada. E uma família abençoadora também. Há uma relação muito grande. Entre bênção. E família. O salmista declara no salmo 128. Eis como será abençoado o homem. Que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe. E desicião. Para que vejas. A prosperidade de Jerusalém. Durante os dias. De tua vida. Veja os filhos de teus filhos. E paz. Sobre Israel. Sabe algo. Que. É importante nós entendermos. E aqui é uma chave. A bênção. Da família. Ela vem antes. De outras bênçãos. Muitas vezes. Estamos investindo. Muito tempo. E não está errado. Você fazer investimento. Na sua vida profissional. No seu conhecimento. No seu trabalho. Na sua empresa. Nos seus negócios. Tudo isso é lícito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Que a Bíblia nos relata isso. A bênção primeiro. Ela precisa vir para a nossa casa. Para a nossa família. Quando você consegue ter a bênção. Na sua família. Na sua casa. Isso automaticamente. É correspondido. Na sua vida profissional. O salmista declara isso no salmo 144. Olha o que a Bíblia diz. Que os nossos filhos. Sejam na sua mocidade. Como plantas vissosas. Que as nossas filhas. Sejam como colunas esculpidas. Para um palácio. Então aqui primeiro. A bênção. Nos filhos. Amém? Que os nossos filhos. Na sua mocidade. Sejam como plantas vissosas. E as nossas filhas. Sejam como colunas esculpidas. Para um palácio. Então as bênçãos primeiro. Na família. Depois. Seguindo aqui. Diz assim. Que os nossos celeiros. Transbordem. Cheios de todo tipo de provisão. E que os nossos rebanhos. Produzam a milhares. E a dezenas de milhares. Em nossos campos. Que o nosso gado. Seja fértil. Que as vacas. Não percam as suas crias. Que não haja gritos. De lamento. Em nossas praças. Quando. Conseguimos entender essa chave. Que Deus. Ele começa todo o trabalhar. Da nossa vida. Através da nossa família. Quando você começa a entender. Que. Antes de você buscar o sucesso profissional. Da sua carreira. Do seu empreendimento. Do seu negócio. Você primeiro precisa consolidar. A sua família. Está bem com sua esposa. Bem com seus filhos. Porque. Isso. Vai te dar respaldo. Para você alcançar. A prosperidade. Na sua área profissional. Quer um exemplo? Provavelmente você conhece. Muita gente. Que profissionalmente. Atingiu. O ápice. O topo. Da sua vida. Um grande executivo. Um grande empresário. Alguém que ganhou muito dinheiro. Alguém. Até ministerialmente. Que conseguiu algo muito grande. Provavelmente você conhece pessoas assim. Mas as vezes a família não está tão bem. Profissionalmente ele foi muito bem. Mas. Sua família não está tão muito bem. Porém. Se você conhece alguém. Que a sua família. Está indo muito bem. Casamento. Alinhamento. Com os filhos. Com a esposa. E você fala. Uau. Essa família. Está indo muito bem. Consequentemente. A sua vida profissional. Também está em alta. Se mantém no equilíbrio. Dificilmente você vai encontrar alguém. Que é a família. Abençoada. Uma família bem sucedida. E ele fracassado. Na sua vida profissional. Você não vai encontrar. Mas você encontra o contrário. Alguém profissionalmente. Muito bem. Mas a sua família. Não tão bem. Então. Para nós entendermos. Que. Deus. Não somente. Ele. Deseja abençoar a sua família. Porque a palavra diz. Buscai o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas. Vão ser o que? Acrescentadas. Quando você consegue. Trazer essa bênção. Para dentro da sua casa. Dentro da sua família. Entenda isso. Isso é uma chave. Automaticamente. Você vai ajustando. Todas as outras áreas. Da sua vida. Deus. Não somente. Abençoa a família. Mas também. Vê a família. Como uma bênção. O salmista declara. No salmo 68. Versículo 6. Deus faz com que o solitário. More. Que ele habite. Em. Família. E há mandamentos. Da palavra de Deus. Que trazem bênçãos. Para a nossa. Família. Para a nossa casa. Mas para isso. Eu preciso. Como homem. Como mulher. E como filho. Cumprir esses mandamentos. Porque se eu quebrá-los. Automaticamente. Eu não vou alcançar. Aquilo que Deus tem. Para a minha casa. Para a minha família. Efésios capítulo 5. Versículo 22. A Bíblia traz aqui. Uma instrução. As esposas. Esposas. Que cada uma de vocês. Se sujeita ao seu próprio marido. Como ao Senhor. Porque o marido. É o cabeça da esposa. Como também Cristo. É o cabeça da igreja. Sendo ele próprio. O salvador. Do corpo. Para os maridos. Versículo 25. De Efésios capítulo 5. Maridos. Cada um de vocês. Ame a sua esposa. Como também Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Para que a santificasse. Tendo-a purificado. Por meio. Da lavagem de água. Pela. Palavra. 1 Pedro 3.7 E aqui. Há um ensinamento. Muito grande. Marido. Maridos. Vós igualmente viveis a vida comum do lar. Com discernimento. E tendo consideração. Para com a vossa mulher. Como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Ou uma outra versão. Tratai-a com honra. Pois sois. Juntamente. Uma só carne. Herdeiros. Da mesma graça. De vida. E aí o final. Diz assim. Para que não se interrompam. As vossas orações. Olha aqui. E eu quero. Abrir aqui. Um pouco para a gente comentar sobre esse texto. Aqui é um grande segredo. Porque às vezes as pessoas não conseguem romper. Os casamentos não conseguem se alinhar. As famílias não conseguem prosperar. Porque. Até. Oram. Buscam juntos. Dizimam. Ofertam. Estão na célula. Estão no culto. Mas não há honra. Do marido para com a esposa. Não há honra. Da esposa para com o marido. O marido. Não trata a esposa como um vaso mais frágil. E não é. E ficando frágil aqui. Não é algo de segunda linha. Não é algo que é descartável. A mulher. Ela não saiu do peito do homem para ficar à frente. E tomar as rédeas da família. Porque ele é o cabeça. Mas ela também não saiu do calcanhar dele para andar atrás. Saiu. Da costela. Para andar ao lado. Com uma ajudadora. Os dois. Se tornando uma só carne. Uma parceria. Agora quando isso não acontece. Quando não tem essa honra do marido para com a esposa. Da esposa para com o marido. Ambos. Chegam. Diante de Deus. Para orar. Mas a oração não passa do teto. É um teto de bronze. Por que que isso acontece? Porque não estão alinhados. Não estão juntos. Estão quebrando princípios. Então deixa eu dizer algo para você. Eu já errei muito nisso. Buscava a Deus. Pedia para o Senhor fazer milagres. Na minha vida. Na minha casa. Na minha família. Pedia para Deus instaurar minha vida financeira. Minha empresa. Meus negócios. Mas só começou. Isso. Quando as minhas orações pararam de ser interrompidas. Eu falava. Deus eu oro. Porque a tua palavra diz. Aquele que pede e recebe. Eu pedia e não recebia. Aquele que busca e encontra. Eu buscava e não encontrava. Aquele que bate e abre. Eu batia e nada se abria. Por que? Não estava honrando a esposa. Não estava tratando ela como ela deveria ser tratada. E muitas vezes ela também. Não me tratando da maneira que. Que ela deveria me tratar. Como homem. Como cabeça. Da família. E aí nós dobravamos nossos joelhos para orar. E as nossas orações. Eram impedidas. Porque é bíblico. Então. Eu não sei como você tem tratado a sua história. Esposa. Como você tem tratado o seu marido. Não estou aqui para julgar você. Nem você. Mas é bom você avaliar. Sem acusação. A ideia não é vir acusar você. A ideia não é nessa hora. Ah. De receber aquele cutucãozinho. Viu? Está ouvindo aí. Essa é para você. Não. É para todos nós. Estamos aprendendo. Para os filhos. Efésios 6. Versículo 1. Filhos. Obedeçam seus pais. No Senhor. Pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem. Com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. Filho que honra pai e mãe. Ele é próspero. Filho que honra pai e mãe. É próspero. Talvez. Nem todos que estão aqui nesse auditório. Ou estão acompanhando. Essa transmissão. É pai. Mas todos que estão aqui são filhos. Você é filho. E sabe. Muitas vezes nós olhamos. E algumas pessoas falam assim. Bom. Olha. A Bíblia fala de honrar pai e mãe. Mas é porque você não conhece meu pai. Meu pai me abandonou. Quando eu tinha um ano. Dois anos. Minha mãe me abandonou. Meu pai foi muito violento. Ah. Meu pai bebe. Meu pai fuma. Meu pai é um adúltero. Meu pai abandonou a minha mãe. Ei. A Bíblia não diz. Honre seu pai. Porque ele é um cristão. Honre seu pai. Porque ele é um homem cheio do Espírito. A Bíblia diz. Honre pai e mãe. É claro que você não precisa concordar com a maneira que ele vive. É claro que você não precisa concordar com a maneira que ele conduz a vida dele. Ou a vida dela. Uma coisa é você não concordar. Olha. Eu não concordo com a maneira que você está vivendo. Meu pai e minha mãe. Mas não é por isso que você vai desonrá-lo. Não é por isso que você vai desonrá-lo. E não há idade para isso. E como eu vejo pessoas hoje. Maduras. Desonrando. Os seus pais. Às vezes o pai está na terceira idade. Já está com uma idade avançada. E já descartam. Porque já. Como se ele não produzisse mais nada. Eu não preciso mais. O meu pai não me ajuda mais com as minhas contas. Já. Não tem herança para deixar para mim. Então agora eu não preciso mais dele. Não preciso mais dela. Ei. Não cometa esse erro. Honra o seu pai e a sua mãe até o último dia de vida deles. Algo que eu tenho dito muito para os meus filhos. Inclusive. Falo isso em casa. Não há nada. Que eu não posso fazer para os meus pais. Que eu não faça em vida. Porque nós percebemos algumas pessoas. Que. Quando. Perde o pai. Ou a mãe. Aí querem fazer tudo. Comprar. Melhor lugar para se colocar. O corpo. A melhor. Urna lá. Caixão. Quer gastar uma fortuna naquilo. Ei. Já foi. Enquanto ele estava vivo. Não pagava um almoço. Quando estava vivo. Não levava para passear. Quando ele estava vivo. Ou ela estava viva. Não. Não comprava um remédio. Mas agora. Que faleceu. Que perdeu. Aí quer fazer. Não. Ei. Faça em vida. E eu digo sempre para os meus filhos. Eu falo. Olha. Não há nada que. O vô. O avó. Né. E eu falo dos meus pais. Que são vivos. E dos pais da Adre também. Que eu não faça para eles. Em vida. Porque tudo que eu quero fazer. Eu faço em vida para eles. Eu digo mais para eles. Eu falo. Olha. Eu não preciso ficar dizendo para vocês me honrarem. Eu só quero que vocês olhem a minha vida. Como eu trato os meus pais. Só quero que vocês olhem a minha vida. Como eu trato os meus pais. E como eu trato. Meu sogro e minha sogra. Eu só quero que vocês repitam isso. Nas nossas conversas. Né. Meus filhos. Graças a Deus. São meninos extremamente educados. Me respeitam demais. Me honram demais. Não só eu como a Adre. Mas sabe por que? Porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos. Nos honrem. Mas nós mesmos não honramos nossos pais. As palavras até convencem. Mas o exemplo sempre vai arrastar. As palavras até podem convencer. Mas é o exemplo que arrasta. Se você grita com a sua esposa. Como você quer proibir teu filhinho de dois ou três anos. De não gritar com ela. Se você grita. Se você fala mal do seu marido. Quando ele não está. Como é que você quer que o teu filho depois não fale mal? Você fala mal de pessoas. Na sua casa. A frente dos filhos. Como que você não quer que ele reproduza isso depois? Então. Precisamos entender que nós somos espelhos. Amém? Vocês estão aqui ainda? Está tudo bem? Posso continuar? Valorize o tempo de mesa. Jesus fazia muito isso. Eu falei. Jesus. Ele tinha seu tempo de mesa. E sabe. Em casa. Nós temos esse tempo de mesa. Não só para compartilhar sonhos. desejos. Pastorear o coração dos filhos. Porque é nessa hora que você pega. Gatilhos de algumas coisas ali. Conversas. A gente. Fiscaliza lá os meninos mesmo em casa. O Davi. Que é o menorzinho. Eu quero saber quem que são os amigos que ele está jogando videogame lá. Agora é tudo online. Quem que são os colegas dele que ele está jogando. Online. Qual o jogo que ele está jogando. Ei. Você não tem idade para isso não cara. Ô pai. Não tem não. Só tem doze rapaz. Segura aí teu sucesso. Ah. Mas o meu irmão Jorge. Teu irmão tem vinte e dois. Você não quer comparar com ele né. Então. É. O que que a gente precisa. Na mesa você pastoreia o coração dos filhos. Na mesa também a gente faz a nossa calibragem. E toda a família precisa passar por isso. Para você não avançar. O que que é calibragem? A gente tem em nosso momento. Eu. Minha esposa. Ou. Às vezes eu chamo ela e falo. Adria. Vem cá. A gente tem que ter um momento aí. Que eu preciso conversar com você. Ou ela chega para mim e fala. Ô gatinho. Precisamos conversar. Ih. Quando chama de gatinho é bronca irmão. Vamos conversar. Tem que ter um momento calibragem aqui. Sem celular. Desliga. Sentamos. Às vezes é com os filhos juntos. Às vezes é só nós dois. Às vezes é com os filhos. Olha. Não estou gostando dessa atitude. Não estou gostando daquela outra atitude. E conversa. Mas o grande problema nosso. É que muitas vezes. Somos bons para argumentar. Somos bons para dar conselho. Mas quando nós mesmos temos que praticar na nossa vida. Não fazemos isso. Não conversamos. Não alinhamos. Não ajustamos coração. E aí. Pela falta do diálogo. Pela falta da conversa. Pela falta do pastoreio de coração. De pai para com os filhos. De filho para com os pais. Perdemos o coração. Não é isso que Deus tem. Para as nossas vidas. Não tem como você construir uma família abençoada. Um casamento bem sucedido. Se você não praticar algo. Que é uma palavra bem pequenininha. Mas tão difícil de praticar. Que é o perdão. É impossível. Você. Fluir na restauração. Sem praticar o perdão. O perdão. É para você fluir. Na restauração. Talvez você está buscando uma restauração. Talvez você está buscando. Uma restauração do seu relacionamento. Do seu casamento. Da sua comunhão. Tudo isso começa com. Uma pequena palavra. Que é alicerce. Chama-se perdão. Se você não está disposto a perdoar. Se você não está com o coração disposto. A perdoar. Dificilmente você vai conseguir. Viver essa restauração. Viver essa restituição. Porque. Pessoas que. Vivem tão próximas. Uma das outras. Como é no caso da família. Do lar. Todo dia. Um trombando com o outro ali. Sendo situação aqui e ali. Claro que em algum momento. Um ou outro. Se magoa. Um ou outro. Né. Tem alguém. Na sua casa. Para os casados. Que pelo menos uma vez por mês. Que é uma tal de TPM. Que ela vem. E nesses dias. O marido se cuida. Porque. O maior índice de assassinato. Das mulheres. É nesse período. Então. Hashtag. Fica a dica. Nesse período. Que você tem que estar. Bem mansinho. Comportadinho. Apenas. Sim senhora. Né. Sabe. Mas. É impossível. Viver. Conviver num ambiente desse. E às vezes não ter choque. Família. Filho. Eu vejo em casa. A gente vai sair. Para vir para a igreja. Somos em cinco. Onde o Danilo ficou. Porque esquecemos ele. Porque ele se enrola. Para sair. Toda vez não. Mas aí se enrola. Ele ficou. Oh. Me esqueceram aqui. Não é que esquecemos. Deu o horário da gente sair. A gente foi filho. Pega o Uber e vem agora. Não tem como você. Não. Não. Não ter situações assim na família. Tem. Mas ele já sabe. É a regra. É a ordem. Gente. Horário para sair. Eu falo para eles. Né. Quem vai. Vai. Quem não vai. Fica. Né. E ficou ontem. Agora. Somos seres complicados. E muitas vezes. Esses ajustes. Precisam. Tempo ali. Da calibragem. Dentro de uma família. Onde não exercita o perdão. Nunca haverá paz e contentamento. Dentro de uma família. Onde não se exercita o perdão. Não é só o perdão. Se cometeu um adultério. Não é só o perdão. Se traiu. Não é só o perdão. Por algo que. Fez. Perdão. Às vezes por pequenas coisas também. Pequenos gestos. Pequenas atitudes. Uma família. Onde não se exercita o perdão. Nunca haverá paz. Contentamento. O perdão é essencial. Quantas vezes for necessário. Exercitar o perdão. Resolve. Os maiores conflitos. E cura as maiores dores. Porque o perdão. Ele é libertador. Não só para a pessoa que recebe. Mas para você que concede. O perdão. É uma junção das duas coisas. Para quem recebe. Mas para quem também. Concede. Ele é mais libertador. Para quem concede. Do que propriamente para quem recebe. O perdoado. Agora. É inegável. Que é uma das coisas mais difíceis. Que nós temos. É um sacrifício. Mas vale a pena. Decida perdoar. Decida perdoar. E perdoar é uma decisão. Não é um sentimento. Perdoar não é algo. Que você pensa assim. Eu vou. Eu preciso de um remédio. Eu preciso tomar alguma coisa. Não. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é você ter uma amnésia. Esquecer daquilo. Perdoar é como você. Que um dia caiu. Se machucou. Cortou ali. Seu braço. Sua perna. Mas daí. Veio a ferida. Cicatrizou. E você olha hoje. Não tem como tirar aquela ferida. Ficou a cicatriz. Não tem como você apagar aquilo. Mas você olha aquilo. E não te traz mais dor. Quando não traz mais dor. É sinal que você. Realmente perdoou. Mas se você olha para aquilo. E aquilo te dói ainda. É sinal que ainda. O perdão. Não foi completo. Não foi trabalhado. Coloque o fruto do espírito. principalmente de mansidão e domínio próprio dentro do seu relacionamento. Dentro da sua casa e da sua família. Você não vai conseguir construir uma família abençoada. Uma família próspera. Uma família cheia de vida. Uma família que vive tudo aquilo que Deus tem para ela. Esse lar de alegria. Esse lugar de prazer. Você não vai conseguir. Se você não trabalhar mansidão e domínio próprio. Efésios capítulo 4, 26. A Bíblia diz. Irai-vos. Mas não pequeis. E essa é uma linha muito fina. Porque a Bíblia permite você ficar irado. Mas não permite você pecar. Mas se eu não cuidar. Muitas vezes com a resposta. Se eu não cuidar muitas vezes da maneira que eu falo. Da maneira que eu ajo. Que eu correspondo. Da ira. Eu acabo pecando. Todos nós precisamos da tecla pausa em algum momento. Para pensar. Entre o estímulo das nossas emoções. E a resposta que nós queremos dar. Todos nós precisamos dessa tecla pausa. Quantas coisas. Que você. Que eu. Nós agiríamos diferente. Se nós. Esperássemos. Uma hora a mais. Para responder aquilo. Duas horas a mais. Cinco horas a mais. Um dia a mais. Para você responder aquilo. Com certeza. A sua resposta. Não ser. Não será a mesma. Que você deu naquela hora. No momento da raiva. No momento da ira. Tenho aprendido isso. Ao longo do tempo. Nesses 23 anos. De casado. Saber a hora da resposta certa. No temperamento certo. No temperamento certo. Da forma certa. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. O amor. A alegria. Paz. Longa animidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. E mansidão. E domínio próprio. E exercitar mansidão e domínio próprio. Você precisa ter muita humildade. Para exercitar mansidão e domínio próprio. Eu lembro que. Alguns anos atrás. O Murilo estava estudando. Para o vestibular. E eu falei. Filho. Eu quero que você foque nos seus estudos. Foque nos seus estudos. Você precisa passar nessa faculdade. Ele estava. E é o curso que ele faz. Engenharia Química. E eu falei. Olha. Você vai precisar estudar muito para passar. Então foque. Ele não estava trabalhando naquele momento. Eu falei. Eu quero que você foque nos seus estudos. Fiz investimento. Boa escola. Bons cursos. Enfim. Para ele. Focar naquilo. E chegou o tempo do vestibular. E ele fez o vestibular. Chegou o dia da prova. A gente estava. Preparado. Que ele ia passar. Vamos dar banho de lama nele. Vamos quebrar ovo. Na cabeça dele. Enfim. Pensamos um monte de coisa em família. E ele foi. Para a resposta lá do vestibular. E aí ele liga. De repente ele chega. Triste em casa. E aí Murilo. Reprovei pai. Pensa num homem bravo. Pensa num cara que ficou bravo esse dia. Como é que pode cara? Pô você estudou só para isso cara. Para passar. Pois é pai. Aí a Adriana falou. Amor calma. Estou calma. Nós vamos ter que conversar. Cara você estudou. Só para isso. Para passar. E você não passou. É pai. Enfim. A Adriana falou. Amor calma. Falei amém. Calma. Fui para a oração. O tempo todo lembrando. Uma ansiedão. Domínio próprio. Não posso perder. Iraivo. Estava irado. Mas eu não posso pecar. É uma linha muito fina. Adri calma amor. Deixa. Conversa com ele na segunda-feira. Conversa. Deixa passar o final de semana. Isso foi na sexta. Pensa numa sexta-feira longa. Parece que nunca acabava. E eu dentro de mim aquilo lá. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele. Passou. A sexta. Passou o sábado. O domingo. Na segunda ele acordou de manhã. E foi para a aula. Eu falei. Quando ele voltar da aula. Eu vou pegar ele. Porque o final de semana todo. Pensando. No que eu iria falar para ele. Mas eu já queria na sexta-feira. Quando foi umas dez da manhã. Ele liga. Pai. Deixa eu te contar uma coisa boa. Eu estava bravo. Que coisa boa que você vai me contar. Pai. Ele falou. Pai. Eu passei. Falei. Como assim? Ele falou. Eu vi a lista errada. Falei. Pô. Tu é um perdido. Hein cara. Você está de brincadeira? Ele falou. Não pai. Eu cheguei aqui na escola agora. Está todo mundo me dando parabéns. Parabéns Murilo. Parabéns. E ele falou. Sim. Parabéns. Por que cara? Eu reprovei. E o que aconteceu? Ele chegou na sexta-feira. E ele viu lá. Que o nome dele não estava na lista. Mas ele viu uma lista errada. Ele com vergonha dos amigos. Ele foi embora. Então ninguém viu ele. Até os amigos que viram que ele passaram. Ninguém deu parabéns para ele. Porque ele já ficou com vergonha. E voltou a ir para casa. Passou mal aquele final de semana. E eu. Querendo pegar ele. Mas graças a minha esposa. Graças ao Espírito Santo. Eu falei. Não. Eu vou esperar. Segunda-feira. Para falar com ele. Aí ele. Pai. E eu passei em quinto lugar ainda. Passou bem ainda. O abençoado. Sabe. Poderia aquele final de semana. Se eu não tivesse mansidão. Domínio próprio. Ter feito talvez uma das. Piores coisas da minha vida. Com meu filho. Claro que eu não iria bater nele. Já é um homem. Não é isso. Mas às vezes as palavras machucam mais do que uma vara. Do que uma cinta. As palavras machucam também. E provavelmente aquele dia. Aquele final de semana. Com a ira que eu estava. Eu iria machucar ele com as minhas palavras. Então. Nós precisamos dessa tecla pausa. Pausa. Eu não sei o que você está vivendo. Como família. Como casamento. Como casal. Com filho. Mas. Dá a tecla pausa. Ora mais um pouco. Espera. Com certeza a resposta que você vai dar amanhã. É diferente do que você daria agora. Hoje. Ou naquele momento. Cuidado. A vida ou a morte da sua família. Estão nas suas palavras. Sabia disso? A vida ou a morte. Da minha família. Da sua família. Está. Na sua palavra. Provérbios 18. Versículo 21 diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza. Come do seu fruto. O que bem utiliza. Então. Profetize vida. Para sua família. Para os seus filhos. Profetize coisas boas. E não coisas ruins. Quantos pais. Que acabam. Usando palavras negativas. Para os filhos. Você não vai dar em nada. Você é um burro. Você não sabe fazer as coisas direito. Quanto a mulher. Que olha para o marido e fala. Tudo que esse daí faz. Nada dá certo. Tudo que essa daí. Coloca a mão. Nada dá certo. Ei. Para com isso. Palavras de bênção. Dizendo. Tudo que você faz. Talvez. Sabe. Uma das coisas que. Mais me ajudou. Eu já contei isso para vocês. Algumas vezes aqui. Que mais me ajudou. Num período terrível. Que eu estava vivendo. Eu e a Adri. Vivemos. Vivendo. Com relação a nossa vida financeira. Nós estávamos. Há um ano e meio. Pagando as nossas dívidas. Logo no início do casamento. Quebramos. Contraímos várias dívidas. Estávamos há um ano e meio. Pagando as nossas dívidas. Não era fácil. Porque todo o nosso salário. Era para pagar a dívida. Todo o nosso salário. Melhor. Todo o meu salário. Era para pagar a dívida. Tínhamos lá. Uma listinha do bem. Do mal. Das contas. A lista do bem. Era as promessas de Deus. A lista do mal. Era a lista dos. Dos credores. Dos devedores. E a gente estava ali pagando aquelas dívidas. E um dia ela chegou em casa muito triste. Porque havia chovido. E eu falei. Você não está bem. E ela falou. Não. Eu não estou legal hoje. O que aconteceu? Eu falava. Minhas amigas lá. Tiraram o sarro de mim hoje. Porque eu fui trabalhar. E minha bota estava furada. E entrou água dentro. Enquanto eu andava no escritório. Elas tiraram o sarro de mim. Porque jogava água a minha bota. E eu falei assim. Puxa vida. Que homem que eu sou. Eu não consigo dar um sapato para minha esposa. Um ano e meio pagando dívida. Falei para ela. Quer saber de uma coisa? Vamos chutar o balde. Hoje. Vamos pagar a conta nada. Vamos viver a nossa vida. Olha quanta gente. Que também está endividado. Que nem a gente. Está passeando. Está na internet. Olha o Orkut. Cheio de foto. Do povo comendo fora. Faz o seguinte. Pega um dos envelopes. Nós trabalhamos com os envelopes. Se você. Quer ouvir mais sobre essa história. Tem um curso. Só sobre finanças. No orvalho.com. Você pode acessar lá. E. Trabalhamos com o modelo de envelopes. De guardar. As nossas finanças do envelope. Falei. Pega um daqueles envelopes ali. E vá lá amanhã. E compre seu sapato. Compre um sapato novo. Aproveita e já faça outras coisas. Que você. Faz tempo que não faz. Tem um ano e meio. Ali naquela luta. E mal sabíamos. Ainda que ia ter mais um ano e meio. Mas sabe o que me deu gás. Naquele dia. Foi a minha esposa olhar para mim. E dizer assim. Nós entramos juntos. Nós vamos sair juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Minha irmã. Profeticamente. Como pastor dessa casa. E pastor da sua vida. Talvez o que seu marido mais precisa de você. É uma palavra de afirmação sua. Dizendo. Eu sei que você vai conseguir. Eu sei que você vai conseguir. Eu sei que você é bom o suficiente para fazer. E ser o melhor nessa área. Você não sabe o poder. O impacto que a sua palavra tem. De vida. Na vida do seu esposo. Fortalecendo e dizendo. Eu sei que você vai conseguir. Quantas vezes ele sai de casa. Com uma meta. Porque tem que bater. A venda. Resolver um problema. Enfim. Pagar uma dívida. Pagar uma conta. Resolver uma situação complicada. É claro que a oração. Ela é importante. Mas mais do que tudo isso. É. Muitas vezes ele. Ouve de você. Eu sei que você vai conseguir. Eu sei que você vai conseguir. Como o marido também. Muitas vezes o que a esposa precisa. Não é só o dinheiro. É claro. Elas amam cartão de crédito. A gente sabe disso. Mas elas precisam às vezes de uma palavra. Eu sei que você vai conseguir. Eu sei que você vai. Sei que vai dar certo. Eu lembro um dia. Que eu estava em casa. E nós tivemos uma conversa avivada. Eu e a Adri. Porque o crente não briga. Desde que eu me converti. Eu nunca mais briguei. Com a minha esposa. A gente tem conversas avivadas. E estávamos nesses avivamentos. Eu e ela. E eu falei assim. Ô mulher. Nada está bom para você. Você queria um carro. Eu te dei um carro. Você queria reformar a cozinha. Eu te dei. Eu reformei a cozinha. Você queria não sei o que. Eu comprei. Você queria. Tudo que você queria eu te dei. E nada está bom. Ela falou. Eu queria um homem. Eita lasqueira. Ficou ruim. Ela falou assim. É claro. Eu sou grato a Deus. Pelo carro. Pela reforma da cozinha. Eu sou grato a Deus. Por tudo que você faz. Mas eu queria um homem. Eu queria um. Um parceiro. Eu queria alguém. Que estivesse comigo. Mais próximo. Porque. Por eu trabalhar muito. Correr muito atrás das coisas. Estava muito ausente do lar. Sempre pensando. Eu preciso dar o melhor para a minha família. Então eu tenho que trabalhar muito. Trabalhar muito. Trabalhar muito. Mas trabalhando muito. Estava longe de casa. Eu concluo dizendo para você. Cuide com as suas palavras. As suas palavras. Podem trazer vida. Ou podem trazer morte. Para dentro da sua casa. As nossas palavras. As nossas palavras. Elas desenham. O futuro profético. Da nossa casa. Da nossa família. E do nosso casamento. As nossas palavras. Elas podem mudar. O rumo. Daquilo que nós estamos vivendo. Talvez você está olhando. E ao teu redor. As coisas estão todas ruins. Dívida para pagar. Carnês. Busque apreensão. Dívidas. Problemas e mais problemas. Ei. Pare de olhar só o problema. Comece a olhar. Para aquilo que a palavra diz. Sobre você. E quem é você. E comece a profetizar. Eu sei. Que o Senhor. Vai me guardar. Eu sei que Deus. Deus vai me restaurar. Eu sei que Deus. Vai trazer. A minha restauração. Não fique liberando. Palavras de divórcio. Olha. Se der. A gente continua. Mas se não der. A gente vai separar. Eu já falei. Eu vou largar dessa mulher. Eu já falei. Eu vou me separar. Pare. De liberar. Palavras de morte. E comece a liberar. Palavras de vida. Sobre o seu casamento. Sobre a sua família. E sobre a sua vida. E sobre os seus filhos. Porque as nossas palavras. Elas desenham. O futuro profético. Do nosso lar. O que você é hoje. É resultado de uma decisão. Que você tomou um dia. Não hoje de manhã. Saindo de casa. Ou agora à tarde. Vamos para a igreja. Hoje é dia de ceia. Família feliz. Ativar. Todo mundo sorrindo. Não é assim. Tem gente que faz isso. Família feliz. Desativar. E acha que é só. Encostar o anel no anel. E aí a família está feliz. No outro dia. Volta a quebrar o pau de novo. Não é assim. Você é hoje. Resultado de uma decisão. Que você tomou um dia. Bem ou mal. É resultado da decisão. Que você tomou. Há um mês atrás. Há um ano atrás. Há cinco anos atrás. Por isso que você está. Onde está. Boa ou ruim. Essa decisão foi tomada um dia. Como você vai estar. Daqui um mês. Daqui um ano. Daqui cinco anos. Essa decisão. Você toma. A partir desse momento. A partir. De ouvir essas verdades. Amém? Deus tem o melhor. Para a sua vida. Deus. Tem algo. Profético. Para a sua casa. E para a sua família. Ele diz. Em você. Em você. Bata no seu peito. E diga. Em mim. A minha família. Será bendita. Os meus filhos. Os meus netos. Serão benditos. A graça. E o favor de Deus. Vai atingir toda a minha linhagem. Para a glória de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé. Para nós orarmos a Deus. E profetizarmos. Profetizarmos. Esse é o momento que você vai profetizar. Você está com a sua esposa. Com o seu marido. Com a sua família aí. Você está sozinho. Veja alguém da sua célula. Algum conhecido. Se você estiver sozinho. Para você fazer isso. Preferência. Um homem com homem. Ou uma mulher. Uma mulher. Se não tiver o casal. Família. Mas eu quero que você. Em família agora. Comece. A profetizar. Pastor. Nunca fez isso. Vai fazer pela primeira vez hoje. Sabe como? A primeira coisa. Você vai tirar. As palavras de morte. Que você liberou. As sementes. De morte. Que você um dia plantou. No seu casamento. Na vida talvez da sua esposa. Na vida do seu conge. Não é acusação. Não é isso. Ei. Lembra quando eu falei. Que a Adri falou. Nós entramos juntos. Nós vamos sair juntos dessa. Aquilo me deu uma força. Tão grande. Concluindo aquele. O testemunho. Que eu falei. Olha. Pega o dinheiro. Vai comprar alguma coisa. Ela não. Nós entramos juntos. Nós vamos sair juntos. Nós sabemos. Eu sei que nós vamos sair dessa. Não é acusação. Ela podia aquele dia me acusar. Está vendo? Estamos vivendo isso. Por causa da sua. Culpa sua. Você não soube fazer a coisa certa. Não. Simplesmente ela me disse. Entramos juntos. Vamos sair juntos. Recolha as palavras. De morte que você liberou. Sobre sua família. Depois que você fizer isso. Comece a plantar. Palavras de bênção. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Vamos fazer isso agora. Você pode fazer isso. Pega na mão da sua esposa. Seu marido. Em família. Se juntem. Façam aí. Aquela. Aglomeraçãozinha abençoada. Porque em família pode-se fazer isso. Eu quero que você ore neste momento. Pedindo o Senhor. Derramando a tua graça. Do teu favor. Sobre a minha vida. Senhor. Eu retiro as palavras. De morte. Que eu liberei. Sobre minha casa. Sobre minha família. Eu retiro todas as palavras. Que não produziam vida. Eu retiro essas palavras. E agora. Eu libero palavras de vida. Sobre o meu lar. Sobre o meu casamento. Eu quero. Que um futuro abençoado tenha os meus filhos. Eu profetizo bênção sobre os meus filhos. Sobre os meus netos. Sobre as minhas noras. Sobre os meus genros. Profetiza. Profetiza. Bendito será a minha casa. Bendito será a minha família. Os meus filhos serão homens e mulheres. Que servirão o Senhor. Os meus filhos serão homens. Que vão honrar a Deus. Os meus filhos serão homens prósperos. Homens. De valor. Homens de verdade. A minha filha. Será uma mulher. Virtuosa. A minha filha. Será uma mulher. Segundo o coração de Deus. Comece a profetizar. E liberar essas bênçãos. Sobre o seu lar. Sobre sua casa. Sobre sua família. Senhor nós queremos orar neste momento. Queremos orar por aquelas famílias. Que perderam. Algum ente querido. Nesse período. Eu quero orar por aquela família. Que perdeu o pai. Aquela família que perdeu a mãe. Que perdeu o filho. Aquele irmão que perdeu o irmão também. Deus sabemos que só o teu Espírito Santo. Só ele pode trazer consolo. Aos nossos corações. Só ele pode suprir essa necessidade. Só ele pode preencher esse vazio. Por isso o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo de Deus vem. E traz graça. Favor sobre as nossas vidas. Traz um bálsamo de cura. Sobre os corações. Dessas famílias. Que perderam. Alguém querido. Alguém que amavam. Alguém que está fazendo falta. Oh Deus. Sabemos que só o teu Espírito Santo. Pode cobrir isso. Sabemos que só o teu Espírito Santo. Pode suprir essa necessidade. Só ele preenche esse vazio. Por isso faz isso Senhor em nós. Preenche Senhor o nosso vazio. Guarda os nossos corações Senhor. Guarda os nossos corações. Em nome de Jesus. Quero fazer um convite para você que está aqui. Talvez você nunca fez uma oração. Ou uma declaração. Recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje eu quero dar oportunidade. Para você que está aqui. E você também que acompanha. Essa mensagem online. Que você. Tome. Essa decisão. Não de você. Mudar uma placa de igreja. Não é isso. Não é mudar de religião. Receber o Senhor Jesus. Como seu Senhor e Salvador. Alguém essa noite. Que deseja. Entregar a sua vida a Jesus. Dá um sinal com a sua mão. Que eu vou orar por você. Alguém. Alguém. Que como o filho pródigo. Que se afastou da casa do Pai. E quer retornar a casa do Pai. O Pai está te esperando. Alguém. Eu quero orar por você. Quem é você? Glória a Jesus. Então eu vou pedir uma gentileza para você. Você pode sair do seu lugar. E vir aqui a frente. Que nós vamos orar por você. Você. Que. Quer receber Jesus pela primeira vez. Como seu Senhor e Salvador. Ou você que quer. Voltar para a casa do Pai. Sai do seu lugar. Vem aqui a frente. Nós vamos orar por você. O Pai. O verdadeiro Pai. O nosso Deus. Ele está de braços abertos. Esperando o filho. E a filha. Dizendo. Vem. Eu sempre estive pronto. Eu sempre. Estive esperando você. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Pai está pronto. Sempre. Para que os filhos. Retornem para a sua casa. Se você era um filho. Ou uma filha. Que estava afastado dos caminhos do Senhor. Venha. Não deixe. Essa oportunidade passar. Deus. Tem grandes coisas. Para fazer em você. E através. De você também. Para você. Que está acompanhando. Essa mensagem. Talvez. Você nunca tomou. Essa decisão. Na sua vida. Recebeu o Senhor Jesus. Como seu Senhor e Salvador. Aí na sua tela. Vai aparecer um QR Code. Você. Acesse esse QR Code. Faça uma oração. De entrega. Dizendo. Jesus. Eu entrego a minha vida. A minha casa. A minha família. Em tuas mãos. Nós. Como igreja. Vamos entrar em contato com você. Vocês que estão aqui. Repitam comigo. Ou você também. Pode repetir comigo. Essa oração. Senhor Jesus. Eu te recebo hoje. Como meu Senhor e Salvador. Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Hoje. Eu quero me tornar filho. Eu quero me tornar filha. Hoje. Hoje Senhor. Me recebe. Porque eu te recebo. Como meu Senhor. E meu Salvador. Amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Por essas vidas. Quero pedir uma gentileza a vocês. Acompanhe aqui. O Max. E o nosso irmão. Aqui na saída pela porta número 6. Nós temos um presente a entregar a vocês. Vamos estar orando com vocês ainda ali. Mais um pouquinho. Os conselheiros vão acompanhar todos vocês ali. Para vocês receberem um presente nosso. E como eu falei. Você que recebeu Jesus pela primeira vez. Na sua casa. Ouvindo essa mensagem. Assistindo essa mensagem. Acesse o QR Code que nós colocamos aí na tela. E entre em contato conosco. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame. Graça e favor sobre sua casa. Sua família. Amém.